Pessoal, tudo bom? Estou eu aqui novamente e agora nós vamos fazer a atualização do firmware de um switch da HP recentemente a gente fez um da Cisco e agora eu vou mostrar para vocês da HP da HP eu estou com essa linha de switch aqui o J9280A que é esse HP ProCurve de 48 portas então eu vou fazer a atualização dele e vou explicar para vocês como funciona o processo da atualização é bem mais simples até do que o do Cisco primeiro passo, você tem que baixar o TFTP Server que está aqui eu vou até limpar o meu TFTP Server para ficar mais fácil para todo mundo ver beleza? esse TFTP Server, se você não tiver ele eu vou deixar o link aí embaixo mas você baixa ele através desse site aqui o TFTP Server Download essa é a primeira opção se for o Windows beleza? baixa ele, instala, executa como administrador executou ele a primeira vez como administrador você tem que vir aqui virtual TFTP Folders manage repositórios e criar um repositório para você usar no caso eu criei essa pastinha c2.tftp está até aqui c2.tftp então eu só vim aqui que dê uma nova pasta criei esse TFTP e eu coloco todos os meus firmers aqui aqui já está até pronto inclusive esse é o arquivo que a gente vai usar mas eu vou baixar ali de novo vou fazer do zero como se não tivesse nada vou até apagar o arquivo daqui a gente vai começar o passo a passo do zero definir a pasta TFTP dê ok ele vai listar o conteúdo da pasta aqui normalmente esse cara não funciona de primeira embora ele crie uma regra de saída no firewall muitas vezes ele dá bloqueio então eu recomendo você vir no firewall aqui do Windows propriedades e desligar o seu firewall nos três perfis público, particular e domínio só enquanto você estiver com o TFTP aberto acabou o TFTP se ativa ah, eu não sei como chega nessa tela do firewall fácil Windows aí você vem aqui e digita firewall nesse campinho de pesquisa aqui e já vem aqui Windows Defender firewall com segurança avançada ele já vai abrir exatamente essa telinha está vendo beleza é que agora o meu firewall está desativado beleza está desativado ele vai mostrar esses três alertas aqui então você deixa ele minimizado não fecha porque acabou o processo de atualização você vai ativá-lo novamente para não deixar a sua máquina sem segurança tá bom próxima etapa agora a gente vai baixar o firmware lá do site da HP você vai falar como que eu baixo lá no site da HP certo esse é o site da HP oficial do overview do switch beleza vindo aqui ó eu vou deixar esse site aqui em cima está vendo que eu pus o J9280 esse J9280 é o modelo do meu switch se você tiver um outro switch que não seja J9280 basta você trocar isso daqui por exemplo eu vou voltar aqui vou pegar o J9279 ele já me abriu desse software está vendo ó Y1152 por acaso é quase a mesma versão mas no meu caso não é o o J9280 é o J9280 então 9280A dê enter aqui ó ele já vai carregar ó pronto carregou do J9280A ó 2510 48 portas 48GB que é a minha switch esse aqui ó é o último arquivo do firmware então eu vou vir aqui vou clicar nele e vou baixar ele tá ele vai abrir uma opçãozinha vou dar download tá vou deixar o link lá embaixo pra vocês baixarem isso daqui ó aceita continua ele vai baixar ó baixou um porque eu já tinha baixado agora há pouco certo então eu vou lá na pasta download deixa eu fechar aqui todo esse monte de coisa que tá aberto aqui que tá aberto aqui que tá aberto aqui vamos lá na pasta download ó vou pegar um que é o que eu acabei de baixar aqui ó tá vendo certo vou baixar um aqui ó ctrl x nele e vou jogar ele pra dentro da minha pastinha tftp só que aqui eu vou tirar esse dólar um que tá aqui do lado que é a segunda vez que eu tô baixando o arquivo tá e vou deixar só o ponto do swi porque esse parênteses com espaço isso daí dá problema na hora de atualizar não pode ter espaço beleza coloquei ele aqui o que que vai acontecer ó meu tftp tá pronto aqui tá pronto eu vou vir na porta serial tá então aqui eu tava fazendo uns testes só de configuração vou sair fora daqui tudo geral tá beleza tô no meu switch tô ativado nele eu vou dar um show ip no meu caso eu já tô com o ip definido aqui ó 10.254.254.62 se eu não tivesse com o ip definido ah eu não tô em dhcp eu não tenho ip eu preciso definir um ip fixo tudo bem não tem problema você entra aqui ó confd tá aí você vai na vlan 1 que é a vlan default certo ou a sua vlan se você tiver implementado vlan alguma coisa e você vai definir um ip ip address vai por ip 10.254.254 quero pôr 62 tá com a mascara 255.255.255.255.0 só que eu acho que aqui é barra se não me engano barra 255.255.255.255.0 pronto defini meu ip Feito isso, eu defini o IP fixo, certo? Eu tenho que voltar uma linha para trás, Ctrl Z aqui, tá? E aqui eu tenho que definir o IP, ó O IP não, o gateway 10.254.254.1 O gateway é para caso ele precise de algum roteamento E ele não conheça a rota para onde ele vai rotear, beleza? Ativei o default gateway, ativei o IP fixo Esse roteador vai estar sempre com essa configuração Ah, não, mas o meu caso lá não é IP fixo É configuração dinâmica, beleza? Você vem aqui no novela 1 IP Address, certo? Aí você vai pôr DHCP E dá Enter, pronto, acabou Automaticamente ele já desativa o IP default gateway Ah, o meu estava em DHCP Eu não sei qual que é o IP dele Tudo bem, show IP Aí ele já vai me trazer aqui É que agora ele ainda não me trouxe Porque eu acabei de habilitar o IP dele aqui Mas daqui a pouquinho ele já vai trazer o IP aqui E já vai configurar Tá bom? Então, vamos esperar um pouquinho Eu vou dar um show IP de novo aqui, ó Aí, ó Já trouxe, tá vendo? É só questão de esperar um tempinho Até ele dar um release daquele IP E dar um renew Já pegou o IP Agora, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro pingar O meu servidor TFTP, tá? Que no caso, o meu final aqui é 80, ó Certo, ó Opa, deixa eu dar um Ctrl C aqui IP config Ó 10, 254, 254, 80, beleza? Tá aqui, ó Então, eu já pinguei ele Agora eu vou pingar daqui, ó 10, 254, 254, 62 Pingou Tá funcionando Legal Eu sei que os dois hardwares tem comunicação O que que eu faço agora? Atualizo o firmware Ó Copy TFTP To Flash Opa, to Flash Aí ele vai falar qual que é O IP address do servidor Então, 10, 254, 254, 80 Que é o meu servidor TFTP Depois ele me pede o nome do software, ó File Name, tá? O nome do software eu vou pegar aqui, ó E vou vir aqui Colocar ele aqui, certo? E aí ele tem mais uma opção, ó Se eu vou colocar ele como primário Que vai ser o boot principal Ou como secundário No caso eu quero ativar o primário, certo? Feito isso Deu Enter Ele vai falar Você tem certeza? Ó Eu vou apagar o anterior Você tá certo disso? Tô Tô certo disso Ele já tá transferindo, tá? Então, esse é o processo de atualização do firmware da HP É bem mais simples Do que o processo da Cisco Principalmente pra quem não tá acostumado Ele é bem mais tranquilo Você pode fazer ele por prompt Você pode fazer ele via modo gráfico também, tá? As duas formas funcionam Ó Ele já atualizou Tá validando Acabando de validar Ele vai reiniciar o roteador automaticamente E já tá pronta a atualização Não tem mais nada pra fazer É só isso Tá bom? Qual cuidado você tem que ter Baixar o firmware correto pra sua versão Não baixar o firmware errado Por exemplo Ah, minha versão é J9280 Baixa o firmware da J9280 Não baixa o firmware errado Ele faz uma validação Mas De repente Alguma coisa da validação der errado Pode acontecer do seu switch não subir de novo E você ter dificuldade E acabar invalidando ele Tá bom? Então esse é o principal cuidado Que você tem que tomar Na atualização Beleza? Ele acabou de atualizar aqui Esse processo demora um pouquinho Tá? Ele vai atualizar todo o firmware Vai iniciar um processo de reboot Do switch Aí ele vai fazer aquele pré-teste Nas portas Pra saber se estão todas boas E na sequência O firmware novo já está ativo E já está em produção Tá bom? Eu vou aguardar um pouquinho aqui Só até ele acabar essa atualização Assim que ele concluir a atualização Eu já mostro pra vocês o final Essa é a única forma de fazer? Não Tem outra forma de fazer Eu vou te mostrar Assim que ele reiniciar Eu vou mostrar pra vocês Como fazer isso via browser Via Internet Explorer Só que o browser Nesse caso Ele exige uma configuração Bem específica Porque Muitos desses switches Tanto da linha ProCurve Quanto algumas linhas de gerenciamento Ele tem um mecanismo De gerenciamento Mais antigo Usando Java E navegadores mais novos Não tem suporte pra isso E você vai tentar abrir Ele não abre nada Não abre site nenhum Não abre coisa nenhuma Pra você conseguir chegar Nesse status aqui da página Onde você tem as configurações Tem os devices Tudo O que você tem que fazer? Tá? Você vai ter que vir Vim a Internet Explorer Então abre aqui Internet Explorer Beleza Abriu Internet Explorer Você vem aqui Configurações Opções da Internet Segurança Intranet local E coloca o IP Do seu switch No caso O meu aqui HTTP 2.254.24.62 Beleza? Esse é o IP do meu roteador Do meu switch Adicionei ele aí Acabou só isso? Não Não é só isso não Você vai dar OK aqui Vai fechar o seu navegador Aí você vai vir aqui Painel de controle Tá? E você vai procurar o Java aqui dentro Dentro do Java aqui 32 bits Você vai vir em segurança E vai colocar o site do switch Na lista de sites confiáveis HTTP 2.254.62 Beleza? Ah, eu uso o HTTPS Tudo bem Então HTTPS 2.254.62 Beleza? Adicionei E vou dar OK Agora você está com a configuração Parcialmente pronta Então vamos lá Internet Explorer Vamos abrir o final 62 Tá? Ó Tá carregando Ó Não executar novamente Não Não mostrando de novo Beleza Executa Pronto Abriu Viu? Que beleza Agora que ele abriu Se eu vier aqui Configurações de modo exibição Eu posso colocar ele aqui ou não Não precisa Tá? Porque aqui ele já aparece Se você for fazer a atualização dele Via Site Você vai vir em configuração Upload Download E você vai escolher essa opção aqui Ó No caso Os meus dois firmas já estão atualizados Porque a primeira vez eu atualizei o secundário E agora com vocês eu atualizei o primário Mas eu iria escolher primário ou secundário Dar upload aqui E procurar o meu arquivinho Que eu acabei de baixar Ó Vou lá no C TFTP E vou escolher meu arquivo aqui Vou dar um abrir E pronto Abri ele Ele já vai iniciar o processo de atualização Ó Abri ele aqui Dei upload Ele já vai fazer Beleza Por aqui agora Com o software O site funcionando Você já consegue Ver tudo O que está acontecendo no switch Você pode entrar aqui Apagar Ah Esse problema aqui Foi de um teste De uma rede Que eu estava fazendo Pode ver a identificação dele Pode alterar as configurações Por aqui Ou pode alterar as configurações dele Via Portal Aqui Tá Então se eu dar um show Verso Aqui ó Ele já vai falar Que eu estou rodando Com a última versão Ó Y1152 Tá bom Então meu vídeo vai ficando por aqui Eu espero ter ajudado vocês Se alguém tiver alguma dúvida Por favor Me avise Deixe aí seus comentários No canal Não deixem de curtir E compartilhar Para nos auxiliar A postar cada vez mais vídeos